Fui chamado pra cantar numa festa no sertão Isto foi no mês de junho, no dia de São João Eu cheguei nesta festança, projão pro ar suspenderam E as moças me rodearam, tempo bom É de solteiro Namorei uma morena, mais bonita do lugar Dançamos a noite inteira, quase até o sol raiar Dançavam dentro de casa, só eu dancei no terreiro Dançam bem agarradinho, tempo bom É de solteiro A morena perguntou-me, se com ela ia casar Responde no pé da letra, se quer ir posso levar Botei ela na garupa, do meu pangaré ligeiro Fui fazendo a despedida dos tempos Ponte solteiro Veio de ré de meu cavalo, decidido a regressar Trouxe comigo a morena, que sabe me acariciar Hoje aqui eu sou feliz, tenho amor, tenho dinheiro Mesmo assim tenho saudade dos tempos Ponte solteiro Música 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 Música